Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz o reparo do direcional do controle do Dreamcast. No caso do meu aqui, ele já está bem molenga, tanto é que o botão para cima ele até parou de funcionar, ele não tem mais jogo, ele está bem frouxo. E eu vou mostrar de forma fácil como que a gente consegue estar fazendo esse reparo no controle. Aqui no caso eu já deixei o controle dos parafusos soltos, são somente seis parafusos na carcaça. Aqui dentro a gente só solta esses dois parafusos superiores aqui para conseguir chegar até a plaquinha de contato O problema é aqui nessa borracha condutiva. Aqui dá até para ver o botão aqui da parte de cima, ele está praticamente já rasgado, já está solto. Ele não está dando mais contato aqui com o direcional. O problema dessa borrachinha aqui é que não se encontra mais em lugar nenhum para comprar. Já busquei MercadoLivre, e eBay e AliExpress, simplesmente não existe mais essa borracha aqui em lugar nenhum para substituir ela. E aí o que a gente consegue fazer para reparar essa peça aqui? Aqui em casa eu tinha um controle de PS2, aquele DualShock 2, ele tinha parado de funcionar. O que eu fiz? Eu desmontei ele e aqui na parte traseira dele, a parte dos botões de direcional ele é bem parecido com o do Dreamcast, quase idêntico. O que a gente consegue fazer? Se a gente pode transplantar esses botões aqui para o controle do Dreamcast, é bem simples. Tem a borrachinha aqui que é bem parecida mesmo com a do controle do Dreamcast. e tem essa armação de plástico aqui para deixar o botão mais firme. Aqui no controle do Dreamcast ele encaixa certinho essa armação. Aqui a gente coloca a borracha do controle do Playstation 2. E aí é só fazer a montagem novamente. Então, vamos lá, vamos lá mesmo, já estou descamado. Aqui para o processo de troca a Borracha. E aí, eu vou me levar tudo para o controle do Dreamcast. Então, vamos lá. . . . Tchau.